A campanha solidária que ajuda o asilo de Lavras já existe há seis anos. Quem está aqui comigo é a Renata, é a idealizadora desse projeto. Renata, primeiro me conta como surgiu essa ideia aqui na cidade. Eu sou voluntária dessa campanha há seis anos e cada ano a campanha é feita de acordo com a necessidade deles. Já teve ano da campanha C para arrecadar toalhas de banho, o ano passado foi para arrecadar produtos de higiene pessoal e esse ano eles estão precisando de fralda geriátrica tamanho G ou GG. Renata, são muitos idosos que moram lá, quase 90, o consumo é muito alto de fraldas? Isso, atualmente são 87 idosos e desses 87, 40 estão usando fraldas. Segundo a irmã Branca, mensalmente são gastos 7 mil fraldas. Então, quem quiser ajudar na campanha desse ano para ter um Natal mais feliz lá no asilo, tem que fazer a doação de fralda geriátrica descartada? Isso, fralda geriátrica tamanho G ou GG, pessoa pode levar a doação diretamente no asilo ou um ponto de apoio que é a radicultura. O mais rápido possível, não precisa esperar o fim do ano? O mais rápido possível, as doações serão recebidas até dia 10 de dezembro. Renata, me conta, depois disso tudo tem uma festa também para comemorar o fim de ano? Isso, nós organizamos uma festa com a presença de Papai Noel, de bandas, onde eles recebem muito amor, muito carinho. Tá certo, obrigado pelas informações. Renata, lembrando então que as doações podem ser feitas em dois pontos aqui na cidade, no asilo que fica na rua Chagas Dória e também na Rádio Cultura, bem pertinho da Praça Augusto Silva. Sérgio Wagner Jr. para o Universitária Notícias.